Agora aqui com o Padre Nilson, representando o clero aqui de Arapongas, também presente nessa celebração e agora na inauguração do Estúdio Sementes de Esperança, de certa forma conhecendo esse projeto, alguns dias que eu já mandei alguns vídeos, mas hoje esse contato mais próximo. O que o Padre Nilson achou desse projeto de ATV com a programação gerada aqui no Estúdio Sementes de Esperança? Bem, primeiro eu acredito que Deus, Ele tem os seus propósitos, não é? E abre as portas, então você foi audaciosa e Deus, creio, Ele admira e ao mesmo tempo louva e traz glórias na vida daquele e daquela que é audacioso, audaciosa. Então eu espero em Deus que Arapongas, a Diocese de Apucarana, ela possa se enriquecer com o seu entusiasmo. Não basta somente ser audacioso, tem que ser entusiasta. Então que Deus, na sua bondade, sempre conceda a você a graça de fazer aquilo que você está fazendo. E eu acredito juntamente com todos aqueles e aquelas que fazem parte desse projeto bonito de evangelização. Padre Douglas, agora à frente do Serviço de Comunicação Social, Padre Geraldino, Dom Celso, que acredito também esteve apoiando e incentivando esse trabalho maravilhoso, não é? Então conte conosco, com as nossas orações e com o apoio para que o projeto, ele seja coroado de êxitos, na audácia e com muito entusiasmo. Deus te abençoe. Amém. Você, Naumilia, lembrou bem um pioneirismo da Diocese de Apucarana, até quando celebramos o Jubileu de Ouro, vimos assim feitos interessantes, talvez numa época em que tudo era muito mais difícil. Então, será que podemos qualificar que esse projeto também, de certa forma, é estar agora abrindo novos caminhos dentro desses meios de comunicação mais modernos? Então, TV, rádio, Padre Paulinho dizia na fala dele, a Diocese de Apucarana foi pioneira. E creio ainda, não é que se esse projeto, ele, como já disse, ele é inspirado por homens e mulheres de Deus, de fato, eu creio, é pioneirismo sim. E ainda observava, quem deu um pontapé inicial? Essa Diocese nasceu num período em que os meios de comunicação, eles também estavam florescendo. Nós tínhamos ali, em Apucarana, um canal de televisão que estava nascendo, e nascendo com a Diocese de Apucarana. Então, hoje, olhando o florescer das comunicações modernas, ou até pós-modernas, não é? E vendo um estúdio como este, Eu creio que o Espírito Santo, ele sopra onde quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. Ele está soprando, num momento bonito da história. E aí, creio, São Paulo Apóstolo, ele quer, porque ele é o mestre, o patrono das comunicações sociais, Dom Domingos, nosso bispo de saudosa memória, ele dizia, não tenha medo, faça acontecer o projeto de Deus, fale de Cristo como ele falou dele mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu creio que pioneirismo, sim, nesse tempo em que muitas realidades nos são trazidas para dentro de nossas casas, e na palma da mão até, não é? Aqui nós podemos pegar o celular, ou pegarmos um tablet e estarmos conectados. Então, estejamos conectados. E eu creio que é pioneirismo, sim, e com audácia. Então, façamos desse espaço, desse ambiente, o lugar onde Cristo continua falando. E eu dizia as suas parábolas, as suas histórias, para que amanhã, amanhã, outras pessoas possam dizer assim, poxa, uma pessoa corajosa tomou a iniciativa de fazer algo tão significativo para nós. Coragem. Coragem. Amém. Vamos precisar muito, mas com a graça de Deus, estamos esperançosos. Padre Nilson, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, aqui de Arapongas, também vai ser sempre nosso convidado a participar nesse estúdio, já pensando nas suas mensagens, depois vamos falar mais detalhadamente sobre o assunto. Mas é isso, mais um sacerdote vindo integrar o nosso DATV, o canal da Diocese de Apucarana, que sempre vai procurar trazer uma grande novidade para vocês. Muito obrigada pela sua entrevista, e principalmente pela sua presença aqui nessa noite hoje, que certamente já é para nós um grande incentivo e uma motivação para que continuemos levando adiante esse projeto. Ainda mais um padre que vai fazer um quarto de século, não é? 25 anos de sacerdócio. Eu acredito que Deus tem muito, ou seja, através do nosso ser, a fazer com que o seu projeto de amor, ele aconteça em meio à nossa história. Deus abençoe. Que Deus nos dê alegria e tranquilidade. Amém. Muito obrigada pela entrevista, e fiquem com o nosso canal DATV, o canal da Diocese de Apucarana. sempre com uma novidade muito especial para você. Música 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 Tchau.